Flores belas é uma flor tão bonita Porque sempre eu tive paixão Ela eu amarei toda vida Mesmo não tendo compensação Porque ela de mim nem se lembra Nem deseja recordação Porque sou hoje um pobre aleijado Cumprindo eu estou essa triste missão Flores belas sei que já esqueceu Os momentos felizes que passou Quantas vezes seu amor sincero Com firmeza para me jurou Mas a sorte foi tão traiçoeira Para a guerra o país me mandou Batalhando eu fiquei aleijado Por essa razão eu perdi seu amor Flores belas somente eu te peço Porque não está longe meu fim Mesmo estando nos braços de outro Você não se esqueça de mim E no dia do seu casamento Não me odeio por viver assim Ao descer a escada da igreja Por piedra de choque Mas bola pra mim Não me odeio por viver assim Não me odeio por viver assim Obrigado.